Olá, como é que estão todos vocês? Sejam bem-vindos a Klein Motors, mecânica automotiva, o seu lugar de mecânica aqui na internet. Tudo bem? Tudo joia? Ô turma, brincadeiras à parte, hoje nós temos um Jeep Willys com motor Falcon 3.6 gasolina, é isso mesmo. É um Jeep aí que furou um selo do bloco, vazou toda a água e o proprietário pediu para nós remover o motor, abrir todo ele e dar uma geral. Então, bora para o vídeo. Vamos lá então turma, aqui no Jeepão nós estamos começando a desmontagem dele, né? Já começamos a desligar as fiações aqui. Aqui já desligamos a parte de chicote aqui da frente, tudo. Vamos tirar agora as mangueiras do radiador e essa frente inteira nós vamos remover, né? Para poder puxar o motor completo. Então é isso aí, a gente vai preparar tudo aqui, quando for tirar o motor a gente já chama vocês aí. E é isso aí galera, olha aí Jeepão. Ô Rojo, tirou os paralamas, cara? Por quê? Facilita, né? A gente removeu a frente do carro e os paralamas. O que acontece? A gente ia remover só a frente. A gente viu que o paralama fica solto, ele é preso aqui na frente e lá atrás somente, né? Então, a gente vai remover os paralamas também. Já também pode trabalhar com vontade, com gosto aqui na volta, ó. Tem espaço para chegar onde precisa e sem risco de riscar ficou bom, né? É. Tecnicamente não está errado, né? Mas ficou meio estranho. Podia reformular melhor essa frase. Então é isso aí, a gente vai terminar tirar o paralama aqui, o Roger vai terminar e tirar o paralama, depois a gente vai sacar o motor e aí pra frente a gente vai ver depois. É isso aí galera, mas nem tudo são flores, né? A gente trabalhou aqui, tirou toda a frente do carro, ó. O motor está totalmente desligado, o escapamento ali também desligado. Mas o que está pegando aqui é o seguinte, vamos ter que tirar os coxinhos do motor, já pendurar a girafa aqui, pra poder baixar um pouco o motor. Talvez, deixa eu deitar aqui no chão, vamos ter que baixar essa travessa aqui também, um pouco, pra poder aliviar lá, ó. Deixa eu pegar lá, ó. Ó lá. Vocês estão vendo aí? Esse parafuso está encostado na carroceria do Jeep, ó. Então, é isso aqui que está pegando agora pra gente, ó. O que a gente vai fazer? A gente não consegue tirar o motor da capa seca, a gente vai tirar a capa seca junto, né? Por que que não está conseguindo tirar o motor da capa seca? Vamos lá, vamos lá em cima de novo. Deixa eu subir aqui. Aqui, ó. Deixa eu pegar lá. Olha a distância desse parafuso pra carroceria. Não tem condições. Então, vai ter que ser isso. Vamos ter que tirar na capa seca. Complicado, mas faz parte. Bom, vamos lá. A gente vai pendurar a girafa aqui, já com o nosso equalizador de cargas. Tirar os coxins, baixar um pouco o motor, soltar a travessa abaixo, baixar um pouco o câmbio pra dar espaço pra tirar tudo. Faz parte. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, turma, com falta de bancada, falta de cavalete de motor, falta de carrinho de ferramenta, né, Roger? Estamos trabalhando e se virando aí, produzindo. Mas olha aí, o motor tá fora. Mas, cara, pra um motor antigo desse estar tão limpo assim, ó, eu tiro meu chapéu aqui pro proprietário. Cuidando muito bem do carro. A não ser que ele já tenha limpado esse motor por dentro. Mas tá bem limpo, tá limpo pra caramba. A gente vai continuar na desmontagem. E logo logo aí o Jairão tá aí pra buscar esse motor aí. Olha lá. O que tá escrito aqui? Indústria Argentina. Fabricado pelos hermanos. É isso aí. Vamos começar a tirar o distribuidor, bomba de óleo, bomba de combustível, tampa de válvula, coletores, cabeçote, velas. Tira tudo isso aí. E logo logo vai pra retífica? Vai. É isso aí. Aí, turma, motor já totalmente depenado, né, Roger? Mais. Essa foi a ideia do Roger falar que ele tava depenado. Depenado, sim. Eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês aqui, ó. Vamos pegar entre cilindros aqui, ó. Vocês tão vendo essa mancha mais escura aqui? Isso aqui já é uma queima de cilindros, ó. De junta entre cilindros, ó. Aqui já tá mais escuro também. Aqui tranquilo, aqui tranquilo. Aqui tá bem bom. E aqui beleza, ó. Ó, o cilindro tem bem pouco calço aqui. Bem pouco degrau mesmo. Quase nada de degrau aqui dentro. Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui. O cilindro tá bonito. Aparentemente um brunimento e um jogo de anéis vai resolver o problema de queimar de óleo dele, tá? E a gente pode ver aqui, ó. Cilindro brilhoso queimando óleo. Cilindro seco que não queima. Cilindro seco que não queima. Cilindro brilhoso que queima bastante óleo. Queima um pouco de óleo e queima bastante óleo, tá? É só defeito de anéis aí. Não temos efeito de rajar. Mas o cabeçote aqui, ó. Pensa num cabeçote pesado, né, Roger? Tá. Deixa eu se deitar aí melhor aqui. Olha aqui. Isso aqui é a junta, ó. Tão vendo esse queimado aqui no meio, ó? Já queimando entre cilindros. Olha aqui, ó. Cilindros todos eles. Todos eles queimam um pouco de óleo. Uns mais, outros menos, ó. Esse aqui queima muito óleo, ó. Então, é isso aí, turma. Vamos tirar essa junta velha aqui. Essa aqui vai pro lixo. E aí a gente vai mandar isso aqui lá descarbonizar. Fazer toda a geral que precisa. Olha o tanto de carvão que tem aqui, ó. Tá horrível isso aqui. Horrível mesmo. É isso aí. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai puxar os pistões. Vai puxar ali a polia. Eu preciso comprar um sacador também, que eu não tenho. E depois vamos tirar a corrente ali. Porque isso aqui, o sincronismo aqui é por corrente, tá? É uma corrente ali que trabalha. Vamos tirar a bomba de óleo já, tudo. E mandar. Mas por que que ele parou pra fazer tudo isso? Por quê? Aqui atrás, ó. Deixa eu pegar a luz aqui. Só um pouquinho, gente. Não assustem aí. Aqui, ó. Vocês estão vendo o selo aí? Olha o furinho que tem no selo. Olha lá, turma. Opa, foi zoom demais. Tá ali, ó. Faz aquele furinho no selo. O proprietário que tava andando com o jipe. E do nada, correu água aí pro chão, né? Daí ele foi ver entre câmbio e motor. Aí ele disse, ah, não tem mais o que fazer. Já é um recurso que na garagem de casa não tem mais como fazer. Muita coisa que ele mesmo fazia. Mas aqui, já não adianta. Tem que correr pra oficina mesmo. E deixar pra nós aqui que a gente tem mais ferramental, mais recurso e mais tempo aí pra esse tipo de serviço. Fechou, turma? Vamos terminar de desmontar aqui, desmembrar tudo, mandar pra banho químico, retir, fica tudo lá e depois a gente conversa. E é isso aí, turma. Já encerramos o dia de hoje. Jairão já tá vindo aí. Jipão desmontado. O bloco tá desse jeito aqui. Vamos ver como é que tá lá dentro, ó. Bastante riscado. Bom, agora vamos pras medições lá. Pro Jairão. Aí a gente vai decidir junto, né? Se a gente vai brunir cilindro e trocar anéis. Se a gente vai só pro livre-brequim. Se a gente vai dar geral no cabeçote. Cabeçote é com certeza geral. Mas o resto a gente vai descobrir depois com o tempo, né? Então é isso aí, vira-brequim. A gente nem tirou por causa do transporte, né? A gente vai tirar só depois. Fala, turma. Olha aqui, ó. Eu tô aqui com o meu amigo Jairão aqui. E ele tá mostrando aqui pra mim uma coisa, ó. Vedador solto aqui. Vedador solto aqui. Aqui solto. Aqui tá no lugar. Olha lá dentro, ó. Aqui também tá solto. Aqui tá no lugar. Olha lá a haste da válvula lá dentro, ó. E aqui? Totalmente solto, ó. Esse aqui tá no lugar. Esse aí tá no lugar. Então, olha aí. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete vedadores de válvula solto. Meu cara. É, Jairão. Isso aí faz queimão. Olha pra caramba, né? É. Tem 51% a favor aqui. 51% a favor aí. Olha aí. Nossa Senhora. Jairão, pizza hoje, né? Pizza? Já mandei vim umas pizzas aí pra nós. Manda vim a pizza pra nós aí, então. Vai acabar tudo em pizza. Vai acabar tudo em pizza aqui. Vamos lá. O Jairão vem lá da Moca até aqui em São José dos Campos. Se não, eu vou receber com uma pizza que eu vou comer. Deus livre. É isso aí, Jairão. Então, tô carregando aqui, ó. Muita coisa já tá lá em cima. E logo, logo a gente partiu São Paulo. Olha aí, turma. Finalmente terminou aqui, ó. Aí. Tudo indo lá pra Reti, fica projeto. Ela na Moca. Qual é que é o endereço lá, Jairão? Opa lá, Tobias Barreto 1472, Moca. Tobias Barreto, sei. Então, é isso aqui. Agora vamos pra pizza, né? Só tem isso hoje? Hoje é só isso aqui. Você tá devagar, hein, meu? Tamo devagar, tamo devagar. São três motores aqui, então a gente tá bem devagar. Quantos caras trabalham nessa oficina? Eu e o 0,6 só. Você e o 0,6 e só três motores? Só três motores. Tamo devagar. Dois desmontados hoje. Vocês têm que trabalhar um pouco mais, cara. E mais um Subaru que tá lá no elevador, lá, no suporte. Ih, vamos terminar de montar aquela ABM que a gente usinou lá. Vai terminar hoje ainda, não, né? Não, não, amanhã. Amanhã a gente começa a montar. Não, amanhã não. Vai ser na sexta que amanhã tem revisão de uma Picasso ainda. Amanhã é complicado. É isso aí. Sem elevador ainda. E é isso aí, turma. E é isso aí, turma. Vamos ficando por aqui. Agora a gente vai partir pros comes e bebes aí, conversar um pouco, contar umas mentiras. No próximo vídeo vocês vão ver a montagem do Falcon. No próximo vídeo que vai sair depois ainda vai ser a montagem do AT. Depois vai ter o cabeçote da EA111. Vai ter a finalização da BM. Vai ter a finalização da Subaru aqui. Então é isso aí. Fique ligado. Se inscreve no canal. Deixa aquele like, maluco. Tira seus comentários. Compartilha nas suas redes sociais. Nos seus grupos de WhatsApp. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau.